Hoje vamos falar do running, um dos esportes mais acessíveis e com mais atletas no mundo. E para nos dar algumas dicas sobre como fazê-lo corretamente e sem lesões, temos connosco o José Guimarães, que foi de sedentário a maratonista com algum treino e muita força de vontade. Para quem nunca correu ou já não corre há alguns anos, o melhor é mesmo começar por caminhar. Poderão começar por incluir curtos momentos de corrida nestas sessões e ir diminuindo gradualmente o tempo de caminhada e aumentando o tempo de corrida. Façam-no com uma passada forte e em sessões diárias de 30 minutos, num sítio amplo e agradável, para perceberem se ficam cansados muito depressa e se o vosso calçado é confortável e apropriado. Mantenham-se bem hidratados e treinem nas alturas mais frescas do dia. Boas corridas! Boas corridas!